Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo aí, tá? É um prazer que vocês possam estar aqui mais uma vez. O nosso tema de hoje é, ele ou ela vai pensar em mim neste sábado, neste domingo? Mentaliza a pessoa, traz a energia da pessoa para cá, para que possamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá bom? Desde já quero agradecer muita gente participando do canal, muita gente deixando o like, muita gente ativando o sininho, tá? Vocês são demais para o canal, muito obrigado aí pela consideração. E a você também que não faz nada pelo canal, apenas assiste o vídeo, Eu também te agradeço, muita luz para ti, tá? E vamos para a nossa tiragem de hoje, pessoal. Vamos saber se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Quem está gostando do canal, deixe um comentário. Quem gostou da simpatia, deixa o comentário, compartilha, para que eu possa gravar mais simpatias, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô ao pessoal de Cuiabá, pessoal de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, quero mandar alô ao pessoal do Ceará, Bahia, todo mundo participando do canal aí. Muito obrigado, tá bom? Pessoal de Porto Alegre, pessoal de Minas Gerais, muito obrigado. Opção 1, Orixá Exu. Opção 2, Pai Oxóssi, para quem já teve algum relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Pai Ogum. Opção 4, nosso querido e poderoso Pai Xangô, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tudo bem? Vamos para quem escolheu a opção 1 do nosso querido Orixá Exu. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo, e como vai pensar. Lembrando que a opção 1 é para pessoas são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá bom? Portanto, traz a energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal da Coruja, canal Enigma do Oriente, tá? Gratidão, gratidão, gratidão por todo mundo que faz do canal esse grande sucesso. Mentaliza aí, por favor, a pessoa. Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo, e como vai pensar, tá bom? E aqui é o recadinho dos anjos para você, tá bom? Recadinho dos anjos para você. Quem está gostando do canal, deixa um girassol, hein? Entre todo mundo que deixar um girassol no comentário, eu vou escolher uma pessoa para responder 5 perguntas, tá? Mas tem que compartilhar o vídeo, tá, pessoal? Compartilha o vídeo em um grupo de Facebook ou WhatsApp. Entre todo mundo que deixar o comentário, eu vou ver se essa pessoa compartilhou, vou pedir para ela mandar um print, vou escolher uma pessoa para responder 5 perguntas. É, canal Enigma do Oriente, hein? Gostaram? Sempre pensando no próximo. Esse é o segredo da vida, tá? Vamos lá? Quem escolheu a opção do Orixá Exu? Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, e como essa pessoa vai pensar, né? Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Bom, para você que mentalizou uma pessoa, vamos ver como essa pessoa vai pensar em você, se ela vai pensar. Pessoal, quatro de ouros, se essa pessoa vai pensar em você? Sim. Se a pessoa vai pensar em você é porque é uma pessoa que tem muito apego a você, tá? Você é uma pessoa que faz essa pessoa sair da casinha, entendeu? Se a pessoa, quando pensa em você, ela realmente, ela perde a linha. Por quê? Você é muito importante para essa pessoa, tá? Vejam aqui essa pessoa pensando em você, sim, neste sábado, neste domingo, tá? Com muito receio de te perder. De perder o que conquistou, né? Com tanto esforço. A pessoa se esforçou tanto por você e ela tem muito medo de te perder de vez, tá, gente? Rola dúvida na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa, para muitos, se encontra no momento com muita... Tá parada. Essa pessoa tá... Realmente nada faz, né, gente? E isso incomoda demais a você porque essa pessoa realmente não toma uma atitude de nada, não faz nada, simplesmente está estagnada. Mas eu posso falar para você, sim, que essa pessoa vai pensar em você, vai pensar com uma energia de se comunicar com você. Ah, mas faz muito tempo. Se faz muito tempo, essa tiragem não é para você, tá? Parece que tem gente que realmente não consegue entender o que eu falo. Não vai bater com todo mundo, e vai bater com algumas pessoas. Independente da situação, vai ter uma comunicação dessa pessoa em relação a você. Ela vai querer se pronunciar, vai querer falar com você. E para você que é pessimista, nunca acontece porque você é uma pessoa que não acredita no lado positivo que você tem. Então você fica estagnado. Mas voltando à tiragem, para quem tem fé, para quem acredita, é só olhar os comentários aí que tem várias pessoas que conseguiram as coisinhas, tá? Por que conseguiram? Porque existe uma positividade nessas pessoas. Ok? Essa pessoa aqui vai te mandar uma mensagem, vai se comunicar com você porque essa pessoa tem uma forte atração por você ainda. Ah, mas ela está com outra. Não interessa. Eu estou falando que ela tem uma atração por você. Entendeu? E ela vai se comunicar com você. Eu não falei que ela vai largar da outra pessoa. Entendeu? Estou falando que ela tem uma atração por você. Ela pode ter feito o que for. Não importa. Eu estou falando o que ela sente. Vai pensar em você. Vai pensar com desejo. Está parada. Tem dúvida na mente dessa pessoa. E tem uma forte atração. Para muitos aqui, essa pessoa ainda vai voltar para os seus caminhos, tá? Ela vai quebrar a cara lá e vai voltar para os seus caminhos. Você que vai decidir se você aceita ou não. Veja aqui essa pessoa realmente sabendo dos seus valores. sabendo da importância que você teve e tem na vida dela. Porque essa pessoa não vai conseguir achar ninguém igual a você. Ninguém, pessoal. Porque você é uma pessoa que fez de tudo por essa pessoa. Você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta. E essa pessoa simplesmente errou com você. Mas veja que o distanciamento ou afastamento faz com que o que essa pessoa sente por você cresça, tá? E essa pessoa aqui vai pensar muito nisso nesse sábado, nesse domingo. As coisas não estão dando certo para essa pessoa lá. Essa pessoa aqui realmente tem que tomar decisões, está tomando coragem para fazer uma coisa que está na mente dela. Ela vai tomar uma posição, vai tomar uma iniciativa. Isso envolve você. Essa pessoa aqui quer trazer uma transformação para a vida dela e você faz parte dos planos dela, tá? E eu vejo ela vindo e tentando oferecer uma estabilidade para superar algum tipo de obstáculo que possa ter tido com você. Eu vejo ela querendo superar problemas de uma separação que teve com você aí. Essa pessoa aqui para algumas pessoas vai tentar sim voltar para os seus caminhos. Vai tentar. Mas como o tema não é esse, o tema é se essa pessoa vai pensar em você no sábado, no domingo, ela vai pensar sim em você, tá? Vai pensar com essa energia que eu acabei de falar. Essa pessoa, a ficha dela está caindo porque ela fez besteira em ter saído dos teus caminhos, tá? Recado dos anjos para você. Conhecendo-se. À medida que você revela o seu eu mais íntimo, você vai realmente se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, tá? À medida que você vai sabendo os seus valores, você se torna assim uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Perdoar e aprender. O que os anjos falam aqui para você? Para a sua vida caminhar, você tem que aprender a perdoar as pessoas que fizeram mal para você, perdoar tudo que fizeram para você no seu passado. Com isso, você vai colher as coisas boas. Perdoar não quer dizer que você tenha que ficar com a pessoa, é perdoar, tirar a mágoa do coração. Quando você faz uma limpeza no seu coração, você atrai uma energia de prosperidade amorosa, financeira, uma energia de prosperidade espiritual. O segredo para você conseguir melhorar a sua vida é você perdoar as pessoas que fizeram da sua vida o inferno, não foram boas com você, entendeu? Porque você demonstra que você está evoluindo. Quando você evolui, você realmente consegue melhorar a sua vida em todas as áreas, tá bom? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero mandar o alô para Portugal, Alemanha, França, Suíça, Venezuela, pessoal do Uruguai participando, pessoal da Suécia, Suíça, pessoal da Alemanha também, Japão, cadê minha amiga do Japão? Muita gente do Japão aqui participando, tá? Um grande beijo, vamos compartilhar o vídeo, vamos marcar aquela pessoa que precisa de uma palavra amiga, gente, quando a gente ajuda, somos ajudados pelo universo, tá? Opção dois do Pai Oxóssi, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Vamos ver se ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo, e como ela vai pensar, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular, tá bom? Beijo no coração, que o Pai Oxóssi se traga prosperidade, emprego, saúde, para todo mundo que está vendo esse vídeo agora, tá? Mentaliza aí a sua situação. Opa, virou uma carta, eu vou aceitar, hein? Vou pegar as cartas que viraram aqui. Viraram, eu vou receber, vamos ver se tem as cartas todas. não é por acaso, né pessoal? Então vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Eu faço o que os guias pedem. Pediram para virar, viraram, eu aceito. Canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Um beijo, um abraço para todo mundo. Segue a gente no Instagram, em live no Instagram, Instagram, Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, deixa girassóis. É, vai aí, pega um girassolzinho, deixa o girassol que eu vou saber que você está gostando. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção 2 do nosso querido Pai Ochoce, vamos ver aqui, tá? Se essa pessoa vai pensar em você, neste sábado, neste domingo. Para você que escolheu a opção 2, pessoal, sim, a pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, sim. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Eu vejo que o melhor para vocês ainda está por vir, tá? mas, Igor, não estamos mais juntos. Sim, pessoal, não estamos mais juntos. Mas eu vejo que vai ter uma ocasião que vai fazer vocês se reaproximarem, tá? Até porque você que está vendo aí, esse vídeo você quer. Ah, não quero, tal, 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 tal. bom, aqui sai que você quer. Se você não é a pessoa, é uma de vocês. Quem estiver vendo essa tiragem, quer que a pessoa volte, coloque no comentário aí, tá bom? Bom, eu vejo aqui que essa pessoa tem sentimentos por você, vai pensar sem você, neste sábado, neste domingo, não vai desistir de você. Essa pessoa fica olhando muito para o passado, ela não consegue seguir a vida dela sem você, tá? Só que infelizmente a pessoa só dá valor quando perde, tá, pessoal? Infelizmente é assim. Vejo aqui que essa pessoa vai demorar um pouquinho, mas ela quer um recomeço com você, ela quer colher com você. Ela vai esperar as coisas esfriarem, tá? Para poder tentar ter um retorno e vai se, vai trabalhar, tá? Bem duro, bem forte para poder conseguir isso. Vejo aqui muita saudade de você. Essa pessoa hoje vive uma saudade muito grande de você, tá, gente? É uma pessoa que está otimista com as energias, tá? De uma renovação. Ela está pedindo muito ao lado espiritual que ajude em ela a voltar para a sua vida de uma certa forma, tá, gente? Porque essa pessoa entende que igual você não vai ter, tá? A pessoa te chama muito, ela está fazendo algum tipo de simpatia, algum tipo de coisas, tá? Ah, não faz isso, faz. Sim, gente. Faz e está tentando fazer. Eu vejo ela repetindo alguma coisa muitas vezes na sua intenção, tá? Vejo que essa pessoa está muito arrependida. Tem um arrependimento aqui muito grande. E nesse sábado e domingo ela vai pensar com mais esperança em você. É, esperança de resolver situações envolvendo você. a pessoa gosta de você, tá? Ah, mas está com outra, como eu li no comentário ontem. A pessoa, mas ele gosta de mim, está com outra? Sim, gente. O que mais tem são pessoas que gostam de você, amam você, mas estão com outras. Por quê? Por feitiço, por não ter coragem de passar por cima de orgulho. Cada caso é um caso. Adapte-se à sua situação. Essa pessoa vai sim pensar em você, tá? Tem muito desejo aqui. Existe muita vontade de trazer uma estabilidade. A pessoa estava parada, mas agora está tomando coragem para tomar uma iniciativa, tá? Aqui tem uma energia de muito desejo sexual, de muita vontade de repetir as coisas que vocês faziam, as loucuras. Essa pessoa lembra muito que na cama você fazia alguma coisa olhando para os olhos dela que ela não consegue esquecer para a maioria das pessoas, tá? Eu vejo aqui também que a pessoa pensa tanto em você que chega a sugar a sua energia. Do nada você está fazendo uma coisa, do nada a pessoa vem na sua mente. Você pode até estar num momento com outra pessoa, às vezes aí, um namoradinho, alguma coisa, do nada você lembra dessa pessoa. Vou falar aqui como a minha cliente lá. Você do nada se lembra dessa peste. Mas é isso mesmo, gente. Vocês estão muito ligados, tá? Aqui existe uma energia de amor ainda, tá? Que vocês não deixaram essa energia fluir. Então, quer dizer, vocês vão ter uma renovação ainda para viver. Vocês não viveram tudo que tinha para ser vivido junto ainda, tá? Veja aqui que é um relacionamento kármico para muita gente e até você sabe que falta alguma coisa a ser vivida ainda. Porque na relação de vocês, quando vocês estavam juntos, faltou sabedoria para ambos, tá? A pessoa não errou sozinha também, não. Você tem a sua parcela de culpa. Lamento te falar isso, tá? Mas essa pessoa aqui também ainda está na sua vida, tá bom? Claro que é uma energia para... é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua, faça uma tiragem somente com a sua energia, tá? WhatsApp, você já sabe, é o 2199-705-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. recado do universo para você. Faça o esforço, grande amor, vale a pena dar o primeiro passo, tá? Olha isso. Conhecendo-se. À medida que você vai revelando como você está agora, qual a sua opinião, revela a mudança que você teve, que você também como pessoa mudou muito. E à medida que você vai revelando isso, você vai atrair as coisas boas para você. E essa pessoa ainda está nos seus caminhos. Não estou aqui dizendo para você dar uma chance para essa pessoa. Estou falando que saiu aqui que essa pessoa ainda está na sua energia, tá bom? Está na sua linha ainda. E logo vocês vão ter uma chance de conversar, tá? Bom, mas nesse sábado e nesse domingo ela vai estar pensando em você, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. jogamos busos, tarô e baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. É especialidade na área amorosa, tá bom? Quero mandar louco pessoal do Nordeste, pessoal de Pernambuco, Belém do Pará, pessoal do Sorriso, cidade do Sorriso lá, tá? Quero mandar louco para o Rio de Janeiro em peso, Baixada Fluminense, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, região dos Lagos, pessoal da região serrana, pessoal de São Paulo, pessoal, vocês são maravilhosos na minha vida. A opção três é a opção do nosso querido e maravilhoso Pai Ogum, gente. Ogum e pra todo mundo, que Pai Ogum abençoe e destrave a vida de todo mundo que está vendo esse vídeo, tá? E vamos saber aqui pra você que nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Você só tem que mentalizar a pessoa, tá? Trazer a energia dessa pessoa pra cá, ok? E vamos ver como ela vai pensar, né? Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja, é o canal que mais cresce, tá? Mentalizou a pessoa, trouxe a energia dela pra cá? Salve o povo cigano, salve o povo da boa-fé. Vamos ver aqui, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, e como essa pessoa vai pensar. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Quero agradecer a todas as pessoas, tá? Que têm a consciência do que eu estou fazendo aqui, muitos comentários das pessoas, reconhecendo aqui o valor, reconhecendo a dedicação de trazer sempre tiragens e agora simpatias. Muito obrigado aí por vocês terem esse reconhecimento. Claro que é a menoria das pessoas ainda, mas já é alguma coisa, né? Como eu falei, não estou aqui por quantidade, sim, por qualidade. Bom, opção 3 do nosso querido pai algum, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, será que essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente, tá? Bom, pra você que escolheu aqui a pessoinha do número 3, se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Sim, pessoal, eu vejo aqui, ó, uma evolução da situação de vocês. Eu vejo essa pessoa pensando muito e com esse pensamento que ela vai ter, ela vai trazer uma mensagem positiva. Eu vejo objetivo alcançado em relação a essa pessoa. Ó, pra muitos é que essa pessoa vai ser o seu novo amor, tá, gente? Eu vejo aqui, essa carta indica paixão, tá, gente? Indica romance no ar. E eu vejo que vem um período de vitórias em relação a essa pessoa pra você. vejo aqui que essa pessoa tem a intenção de trazer sucesso e estabilidade à sua vida, tá? E uma grande transformação. Eu vejo você realmente renascendo ao lado desse ser humano aí que você trouxe pra mesa. Uma energia muito forte aqui de novos inícios de relacionamento, tá? Eu vejo aqui momentos de muito prazer, momentos de muito amor ao lado dessa pessoa. E realmente aqui, ó, pra quem escolheu esse montinho, você finalizando todo o estágio ruim da sua vida e você renovando a sua vida ao lado dessa pessoa. Vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela tem que fazer escolha na vida dela e ela já está fazendo uma escolha. E a escolha que ela está fazendo é se jogar nos seus caminhos. Cuidado pra não fazer essa pessoa sofrer. essa pessoa já passou realmente por muito sofrimento, tá? E vejo que você é a pessoa que ela está escolhendo. Nesse sábado e nesse domingo vai ser um ponto muito chave porque essa pessoa através desses pensamentos que vai ter nesse sábado e nesse domingo vai vir até você tomando algum tipo de decisão, tá, gente? Olha aqui, ó. Vitória, sucesso ao lado dessa pessoa. Carta 6 de Paus fala de vitórias e de movimentação. A Imperatriz fala de crescimento, né, gente? Essa pessoa o que ela sente por você crescendo a mudança de sentimentos aqui. Essa pessoa estava parada realmente pensando no melhor pra ela, tá? Estava fazendo uma auto-reflexão porque ela faz tudo com muita certeza com muita clareza e realmente ela decidindo investir em você se permitir vivenciar ao seu lado eu vejo uma mensagem muito positiva vindo dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa aqui vai se demonstrar mais sentimentos vai se jogar mais acreditando muito numa harmonia com você. Pra você que escolheu a opção 3 do nosso querido Paus, eu vejo bons momentos em relação a essa pessoa as boas notícias, tá? E muitos, muitos sonhos realizados que vocês vão viver ao lado dessa pessoa. Essa pessoa aqui tem muitos sentimentos, tá? É uma pessoa que não vai medir esforço pra poder realizar os seus gostos as suas vontades e as suas felicidades. A pessoa tá decidida a ser feliz ao seu lado. Bom, aqui o conselho do universo pra você não perca a sua alegria não deixe de sorrir não deixe de ser positivo, tá bom? Leve a vida numa brincadeira. O que é brincadeira? Não é sem compromisso é uma brincadeira leve sempre com alegria passe pela vida sempre rindo ah, aconteceu uma coisa ruim sorria daquilo agradeço você vai ver a diferença sua vida vai ter um sal espetacular, tá? Bom, não permita que nada atrapalhe seus caminhos nem o lado financeiro nem ah, não tô trabalhando tô triste não leve a vida com alegria que você supera tudo esse é o recado dos anjos o melhor pra sua vida está vindo agora, tá? Muita notícia boa chegando uma nova etapa começando nos seus caminhos aí e essa pessoa é apenas o início da felicidade que o universo tá trazendo pra você lembrando é uma tiragem pra várias energias não combinou com a sua realidade faça uma consulta, tá? ou participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp o WhatsApp é 21997037548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho tá bom, pessoal? esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva vamos que vamos, hein? opção 4 poderoso pai Xangô, gente é Xangô orixá da justiça pra você que nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado nesse domingo e como vai pensar mentaliza essa pessoa traz energia dessa pessoa pra cá para que possamos assim descobrir ok? se essa pessoa vai pensar em você neste sábado nesse domingo e como vai pensar entendeu? salve pai Xangô mentaliza aí por favor pessoal canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva quero mandar alô pra todo mundo que está curtindo os vídeos todo mundo que está compartilhando todo mundo que está se inscrevendo muito obrigado gratidão total a todos vocês recado dos anjos pra ti pra você que escolheu a opção 4 a opção do nosso querido Orixá Pai Xangô Orixá da justiça pra quem não sabe né? vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo e como vai pensar mentaliza essa pessoa traz energia dessa pessoa pra cá lembrando que é pra quem nunca teve nada é uma amizade nova é uma amizade antiga bom pra você que escolheu a opção 4 essa pessoa vai pensar em você sim vai pensar em novos caminhos com você com muita vontade com muita consciência querendo ter um início com você a pessoa tem muita paixão já essa pessoa tem muito desejo sexual tem muita vontade de ter uma aliança com você eu vejo aqui a pessoa querendo se aventurar com você a pessoa realmente não vai perder essa grande oportunidade com você eu vejo aqui muita energia sexual a pessoa te deseja muito e ela vai tomar uma iniciativa com você só que essa pessoa não quer só sexo ela quer compromisso também e vejo essa paixão realmente se despertando cada vez mais você também já está muito envolvido com essa pessoa ou envolvida eu vejo aqui você tendo que fazer escolhas ela tendo que fazer escolhas e tem muita paixão a escolha não necessariamente entre você e outra pessoa pode ser entre você e outra situação qualquer essa pessoa aqui está se libertando de uma situação sim e está escolhendo você agora ficou claro aqui e vejo que essa pessoa aqui vai viver o agora com você ela não vai pensar muito ela não queria se envolver com ninguém mas agora chegou você e ela vai se aventurar vai aproveitar a oportunidade com você então neste sábado nesse domingo ela vai pensar assim em você com uma vontade de se jogar mesmo sem pensar muito tá gente porque a paixão é muito grande vejo aqui essa pessoa hoje com muito desejo e movido por esse desejo por essa convicção por essa atração física favorece muito a conquista amorosa essa pessoa gosta de você e as dúvidas que ela tinha realmente está ficando para trás porque eu vejo um momento entre vocês aí talvez essa pessoa tomando uma postura mais ativa nos seus caminhos já tem apego a você e vai realmente gente disputar você seja com quem for está com muita coragem vai tomar uma posição uma iniciativa com você tá a pessoa realmente vai agir com paciência com sabedoria tá ela vai agir agora porque ela estava pensando bastante como ia fazer para poder conquistar esse coraçãozinho aí tá essa amizade aqui vira relacionamento logo logo não combinou com a sua realidade você acha que não foi para você faça uma consulta com a sua energia participe da promoção whatsapp é 2199 703 7548 recado dos anjos sua vida amorosa está sendo afetada por crianças o que quer dizer isso a energia das crianças Cosme Damião está ao seu lado desde um momento de muita alegria de muito progresso de muita prosperidade de muita leveza e a carta fala esse amor é verdadeiro tanto que você contar com essa pessoa até você se sente uma pessoa diferente nem você se reconhece tô mentindo? deixa no comentário aí gostou desse vídeo? deixa um girassol para saber que você gostou compartilha ele um beijo um abraço com muito amor para vocês e um abraço e um abraço